A CERCICA é uma cooperativa que nasceu em 1976, foi fundada por pais e por técnicos. As crianças com necessidades educativas especiais não tinham acesso à escola pública. E, portanto, quando nasceu a CERCICA foi exatamente para dar resposta a essas crianças em que a escola pública lhes era verdadeira. De facto, conseguimos que estas crianças podessem ser, crianças jovens e adultos, podessem ser incluídas na sociedade. E, através da formação profissional, integramos muitos jovens a nível das empresas do Conselho. O projeto apadrinhado pela Vanshee para a Cidadania consiste na aquisição numa cadeira, uma cadeira rotativa, portanto é uma cadeira especial, que vai permitir o acesso dos nossos clientes com modalidade reduzida ao interior do tanque de hidroterapia. E, portanto, o impacto vê-se no resultado da frequência neste tipo de atividades, na melhoria da sua condição física e no prazer que é poderem beneficiar do meio aquático. O benefício vem para todos. Vem para nós como organização, para o padrinho em si e, claro, para a instituição que nós estamos a apoiar. E, como padrinho, consigo eu, como interlocutor, beneficiar toda esta experiência, compreender perspectivas que nos levam a compreender que, muitas vezes, os nossos problemas são relativos. Como é que expomos por palavras o que sentimos quando fazemos bem a alguém ou à comunidade? Eu sinto dificuldade, mas enche-nos, enche-nos e isto, para mim, é um privilégio. Quando sentimos que, do nosso lado da Vansi, as nossas pessoas, os nossos líderes vivem também este momento como nós, é uma experiência que recomendo a todos. É muito relevante que se possa poupar o esforço para que o trabalho sobre aqueles que ajudamos seja mais eficaz. É um tempo diferente do nosso tempo. É um tempo de evolução, é um tempo que depende de cada um. E esta é também uma lição, é também um ensinamento que podemos trazer para a nossa vida. É sempre um orgulho vir visitar as instituições que apoiamos e os projetos que vemos a operar, porque o futuro de outros é o nosso presente.